Tá, tem um quadrinho que tu não precisa ler, tu tem que ouvir, não? Mais ou menos, mas tu tem que ter ouvido pelo menos os videoclipes, ou visto os videoclipes dessa época, que são os anos 80 e os anos 90. Sim, olha só. Senhoras e senhores, estamos aqui para fazer o lançamento da campanha no Catarse de Bem na Fita, o quadrinho do Guilherme Smi e diversos artistas retratando, como ele falou, os clipes dos anos 80 e anos 90, que marcaram uma época. É, porque hoje não tem mais clipe, né? É, hoje até tem alguns de divulgação, mas não é aquele impacto que a gente tinha naquela época, né? Sinopse, do que trata esse quadrinho? Então, um quadrinho sobre uma menina que mora no interior e ela não tem acesso aos clipes, né? Ela não tinha internet naquela época, não tinha televisão a capo e tal, e ela fica com muita vontade de ver os clipes, os ídolos dela e tudo mais, e ela acaba achando uma fita, numa tacadão, né, no interior, e ela coloca essa fita no primeiro gradiente dela e ela entra no mundo dos videoclipes. Então, nesse mundo dos videoclipes, ela vai acabar conhecendo personagens desses videoclipes e os ídolos dela. Que músicas as pessoas podem inspirar? Quais clipes tu te inspirou? Pode nos dar uns spoilers? Então, tem o Ironic, da Alan Morissette, por exemplo. Say You'll Be There, da Spice Girls. Tem Californication, do Hot Hot Chili Peppers. E, bom, tem muitos mais aí que talvez não tenham marcado tanto as gerações, mas que com certeza as pessoas vão lembrar das músicas, talvez não dos clipes. Ah, um que as pessoas vão com certeza lembrar é a abelhinha do No Rain, né, do Blind Mellon, né, que é a abelhinha safetadora. Então, acho que é só olhando pra essa menina, as pessoas já vão compreender mais ou menos a pegada do quadrinho. Quem são os artistas? Tem alguém que pode... Então, os artistas a gente vai passar aqui alguns nomes, vai ter uma musiquinha que vem em anos 80, anos 90, pra vocês verem algumas artes e alguns artistas que estão presentes na campanha. Mais ou menos isso. Certo. Principalmente o lançamento da Comic Con Experience 2019. Nós estamos, certo? Então, clica aqui embaixo. É isso. Isso aí, aproveite a campanha. Tem muita coisa legal e vocês vão poder ver também o previewzinho dessa campanha, que é o capítulo 2 da campanha, que é o Take On Me, do Ahá, que é o clipe que marcou, com certeza, muitas gerações e muitas pessoas. É isso, tá? Valeu. Tchau, clica aqui. Tchau.